meu filho era pequenininho, cara nunca imaginava passar pela minha cabeça Pedro, filho dele também amigo nosso o próprio Leonardo tinha liberdade você já tinha amizade lá atrás já tinha amizade com o Leo, inclusive ele gravou música minha nessa época ele já tinha gravado não era nada, nenhuma novidade não, tinha gravado dois amigos vão se encontrar pra falar de um projeto vamos tomar pinga, eu fui pra fazenda dele pra tomar pinga na época eu bebia e se divertir porque ele falou assim, você sempre tá com o Zezé porque eu sempre fui muito grudado com o Zezé e os caras tinham ciúme você fica só com o Zezé, vem aqui comigo o Bruno chegou primeiro, você só mostra música pro Zezé e ele gravou música minha, o Bruno Marrone também eu falei, não, vou te mostrar um e mostrei, ele gravou e aí ele eu chegando na fazenda dele foi eu e o Jade o Jade, sei o que, inclusive a minha testemunha e tudo nós chegamos lá é o que eu falei pra você quando Deus algo está dando errado na tua vida não insista não insista, cara porque Deus te libertando por que você fala isso? porque na hora de eu mostrar esse projeto o projeto cabaré que é esse projeto aqui, de novo é o projeto cabaré cabarete com T no final depois foi mudado, parece é, colocaram o E porque não existe cabaré, né? é cabarete é cabarete e o cabaré aqui que foi produzido é com cabaré com E acento no E e aí eu peguei conversando aquela coisa toda tomar pinga aquela coisa toda falei, Léo tô com um projeto acabei de fazer tinha acabado de produzir o disco pronto 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 então não tinha lançado tava no boxe, não não tinha lançado mas já tinha postado sim a música do Amado Batista eu e o Amado Batista perdoa inclusive foi um menino da minha cidade um amigo do meu da cidade lá o Jonathan Amaral eu tinha postado eu não sabia nem mexer com a internet nunca nunca fui muito fã estava no início ali no início de tudo não sabia mexer ele criou um canal que tem quase 6 milhões quase 6 milhões a música sozinha sim, sim sem trabalhar sem nada e aí eu peguei quando eu fui colocar na televisão esse 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 DVD uma televisão pra assistir pra assistir na sala o Zé Felipe tava sentado do lado dele eu ouvi o Zé Felipe cantar uma música da Maria Gadu que é aquela Sabiá que fala e aí o Léo falou assim Sérgio, o que você acha? eu falei, meu, que voz linda tem o Zé Felipe, né? ele era porra, 7 anos atrás 8 anos atrás ele era novinho ainda, né? ele deve estar pronto já pra gravar, Léo eu falei com ele e aí a televisão não queria pegar o DVD não queria pegar a televisão mesmo não queria pegar eu colocava ele cuspia pra fora eu colocava pra ter aquela bagulha eu dei um tapa na televisão foi o pior tapa que eu dei na minha vida porque que pegou porque aí pegou aí ele assistiu o projeto quando ele viu eu e o Amado Batista cantando a música ele falou não, já uai, eu vou escolher uma música pra você cantar comigo vamos gravar uma música junto um clipe de ótimo eu falei, que maravilha ele falou, você a partir de hoje você é contratado a Talisman porque o projeto naquele dia naquele dia ele me contratou da Talisman ligou na hora pro Willian o Willian Passarinho que trabalhou com ele eu lembro do Willian carregando mala do Léo esse projeto ele não é só é repertório é formato é luz é tem todo um sistema aqui, né bicho é porque se ele faz se ele faz antes de mim sabe ou se ele faz junto comigo sem ver o meu sem eu entregar na mão dele sem ele me contratar sem ele ligar pro cara meu irmão vida que segue vambora correr junto mas não, irmão ele me contratou pra Talisman falou daqui a dois meses eu volto de viagem e eu vou lançar você no Brasil e eu vou gravar seu projeto pra Talisman seu projeto pra Talisman o Willian concordou porque o Willian já me conhecia aquela coisa toda aquele piseiro todo chamou o César Augusto foi no estúdio perguntou o César Augusto como era trabalhar comigo o César Augusto deu o aval César me ligou falou assim Serginho meu filho agora você vai você tá me entendendo? eu saí dali numa alegria tão grande eu acertei agora agora o Sérgio foi numa alegria tão grande que eu falei assim obrigado senhor por tudo porque imagina você é contratado da Talisman o Leonardo é uma pessoa com um projeto como esse que tem abertura em todos os lugares como ele fecha a porta ele abre a porta também não tenho dúvida e inclusive ele ia ter lançado só você ou ele ia participar junto com você? não, ele ia participar de uma música chamada Beba pra Carai o nome da música aí eu bebo não, é outra música é outra? eu tô bebendo eu tô bebendo tô bebendo pra carai é boa demais a música e ele escolheu essa música pra participar aí eu falei eu fiquei bêbado ele não deixou eu ir embora eu fui embora aquele dia pra brincar eu cheguei lá em Porto Nacional eu falei com o meu sócio que é o Jade Salomão Neto comemorou o Jade fez uma festa nós comemoramos aquela coisa toda o ônibus já tava pra quem dormia com um posto de artista e porra o Marcelo Guiado o Marcelo Guiado e o ônibus eu tô bebendo